Se carros e motos estão entre os seus assuntos favoritos, é só estacionar no lugar certo e encontrar a companhia ideal para um belo bate-papo. Esta é uma história, uma lenda contada em 22 partes. Aqui eu tenho 22 motos expostas, grandes clássicos da Harley, todas elas, sem exceção nenhuma. Enquanto você põe o papo em dia, pode apreciar, por exemplo, uma Road King que marca os 100 anos da Harley Davidson. Ou uma Night Road 2010 com motor Porsche. Uma das maiores raridades é essa Harley de 1926. Nem o motor em V tinha. Este aqui é 255 cilindradas. Outras curiosidades são, o rabo duro, ela não tem a suspensão traseira. É tudo aqui no banco, ó. E o famoso câmbio suicida. O piloto tinha que tirar a mão do vidão para trocar de marcha. Que loucura, né? No banheiro, pias que imitam furnis de troca de óleo e torneiras iguais às de bombas de combustível. Esse local aqui veio ao encontro de um desejo antigo que a gente tinha. Para trazer os amigos, para trazer a família, para conhecer outras pessoas. Enfim, curtir o que uma Harley Davidson ou até mesmo outra marca de moto pode te proporcionar. Mas, verdade seja dita, a única chance para outra marca aqui se resume a Indian, a maior concorrente da Harley. Este modelo é de 1948. A paixão é o sentimento que mais chega perto de expressar essa relação que o dono tem com a sua moto. Na realidade, nós somos apaixonados por tudo aquilo que ela representa, pela história, pelo estilo de vida. É isso que nos motiva. É a ideia de liberdade atravessando gerações. Um jeito de ver a vida imortalizado no filme Easy Rider, sem destino em português. As imagens de dois motoqueiros cortando os Estados Unidos, animaram o universo estradeiro em outros cantos do mundo. Muito além da Rota 66, a estrada que foi o cenário do filme. E foi a Rota 66 que serviu de inspiração para este bar e restaurante. Um dos sócios fez o percurso e transformou em decoração alguns símbolos da viagem. Lavagem, oficina, venda de peças, acessórios, roupas e também, é claro, um bar. Tudo junto. Esse é outro cantinho que a gente descobriu que reúne a galera vidrada nas motocicletas. Tem até cheiro de gasolina no ar. Opa! Tem o pessoal de motocicleta, na realidade, que vem, que tem motocicleta, que curte. Tem gente que não tem nada a ver, mas curte o ambiente e acha legal, quer o espírito diferente. E tem gente que vai entrar e quer conhecer como é que é. A ideia é ser a garagem de casa mesmo. Agora entra o macacão e sai o casaco de couro. Pista de terra no lugar do asfalto. Nesse barzinho aqui em São Paulo, nada de moto. O mundo 4x4 quer o tema. Até o cardápio lembra uma planilha de raliz. Quem explica o menu é a dona do bar, que já foi campeã sul-americana de velocidade, no papel de navegadora, que vai apontando os caminhos para o piloto do raliz. O briefing é realmente o começo de tudo, né? Onde os organizadores passam para a gente todas as informações que vão acontecer no dia seguinte. O prólogo é uma tomada de tempo, onde vai definir a ordem de largada. Então aí a gente tentou fazer uma sequência aqui das coisas, chegando no final, que é o pódio, onde todo o piloto e navegador quer chegar. E que são as sobremesas, claro. Tá aí um lugar para quem gosta de comer poeira. Em bom sentido, claro. A única coisa que não pode misturar é beber e dirigir. O resto... É isso aí. É isso aí.